Eu queria deixar uma pergunta para você agora que está me assistindo. A ionosfera seria uma região de radiocomunicação? Antes que eu comece a responder isso para você, eu queria deixar muito claro que essa aula é chamada de ondas e está sendo focada, direcionada para a terceira série do ensino médio. Quando se pensa em ondas, o que pode ser ondas, não é verdade? A princípio, eu queria deixar muito claro que tem uma relação com um pulso que se propaga de um determinado meio para um outro meio. Enquanto eu estou falando, por exemplo, o som está se propagando de um determinado meio, que sou eu, a fonte, para um outro meio, onde está sendo captada a propagação da minha voz. Nessa propagação, há a passagem de energia sem que ocorra a passagem de matéria. Eu posso, por exemplo, pegar um fio e essas vibrações no fio, eu estou produzindo pulsos e esses pulsos permitem a passagem da energia que eu estou gastando sem que aconteça a passagem de matéria. E aí quando se pensa em natureza de uma onda, é muito frequente cair nas provas o seguinte, o som é uma onda mecânica ou eletromagnética? Por que seria mecânica ou eletromagnética? A luz é uma onda mecânica ou é uma onda eletromagnética? Por que motivo? E aí a resposta seria a seguinte, o som é um exemplo de onda mecânica porque as ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar, seja sólido, líquido ou gasoso. Enquanto eu estou falando, eu estou produzindo uma perturbação de uma onda, eu sou a fonte que está gastando energia, e essa propagação está permitindo a passagem de energia sem que ocorra a passagem de matéria. Um pouco mais extensa do que as ondas mecânicas são as ondas eletromagnéticas, e o exemplo mais citado nas provas é a luz. Elas se propagam no meio sólido também, no meio líquido também, no meio gasoso também, e exclusivamente no vácuo. A luz, ao se propagar do Sol até chegar ao planeta Terra, em primeiro lugar, ela precisa atravessar o vácuo, o vazio, a inexistência de moléculas. Logo em seguida, ela precisa atravessar o meio gasoso com as suas camadas atmosféricas. Logo em seguida, é bem provável também que a luz atravesse o material sólido, por exemplo, a placa de vidro da janela da sua casa. E caso você tenha deixado um copo de água perto dessa janela, a luz também será capaz de atravessar o meio líquido. Agora, quando se pensa no chamado tipo de ondas, é bem legal a gente saber que existem os tipos longitudinais e também os transversais. No caso dos longitudinais, se eu pegar uma mola e ficar fazendo uma compressão ou uma expansão nessa mola, a vibração acontece na horizontal e o pulso também é na horizontal. Longitudinal, entra o som como um exemplo. Beleza? Agora, transversais, eu peguei uma corda e esses pulsos que acontecem na corda, o pulso pode até acontecer na direção horizontal. No entanto, essa oscilação acontece na vertical. Eu vou te dar um exemplo de uma onda transversal onde a luz é o principal exemplo mencionado em prova de concursos públicos, mas, por exemplo, lá no cotidiano, na praia, onde eu não tenha ondas muito elevadas, eu tenho uma onda com uma baixíssima amplitude, uma pessoa está sobre um caiaque e quando ela está sobre o caiaque é possível perceber um exemplo desse tipo de ondas transversais. sabe por quê? Porque a onda ela vai ser propagada na horizontal até que possa chegar até a areia, no entanto, o caiaque ele oscila na vertical. Essas retas transversais damos o nome de ondas transversais e o principal exemplo citado nas provas é a luz. e quando eu penso portanto no exemplo citado do caiaque é bem legal saber que no ponto mais elevado nós chamamos isso de crista da onda e no ponto mais inferior nós chamamos de vale da onda. Então, por exemplo, um caiaque ele pode estar ali subindo e descendo. se a gente for generalizar vamos imaginar que o caiaque ele está no ponto mais alto que seria a crista da onda e aí a pessoa levou um segundo para descer e um segundo para subir novamente. Imagine o seguinte um segundo descendo e um segundo subindo. O tempo total de oscilação vai ser igual a dois segundos. Então, dois segundos nós iremos chamar de período de revolução letra T maiúscula. A letra T é o inverso da frequência F. Professor, o que seria a frequência de uma onda? A frequência é o número de oscilações dividido pelo intervalo de tempo. Então, vamos imaginar que no caso desse caiaque por exemplo aconteceram duas oscilações ao longo de quatro segundos. Então, se você dividir duas oscilações por quatro segundos, você está dizendo que isso vai dar dois quartos 0,5 hertz de frequência. E o período ele é quem? Ele é o contrário, ele é o inverso da frequência. E o período seria quem? O tempo necessário para se descrever uma perturbação completa. E aí, no caso do caiaque, essa onda ela possui uma determinada letra A. Essa pequena medida vertical nós chamamos de amplitude da onda. E aí, tome muito cuidado, porque se eu falar assim, eu vi uma onda de três metros de comprimento. Cuidado, porque essa medida vertical é uma amplitude de três metros de altura. Afinal de contas, o comprimento da onda é uma medida horizontal. Eu posso utilizar a menor distância entre duas cristas consecutivas ou até entre dois vales ou até posso colocar aqui, um, dois, três nós. Essa medida total também é o comprimento de uma onda lambda. Agora, é claro, já que foi citado o som e a luz, sendo, portanto, ondas, ambos têm que ter velocidade, ambos têm que ter comprimento de onda e ambos precisa ter a chamada f-frequência. E essa frequência, por exemplo, no caso da luz, a gente não é capaz de enxergar todas as cores. Existe uma limitação do espectro de luz. E no caso do som, também existe uma limitação na frequência sonora. A gente vai ouvir um barulho de 20 Hz até 20.000 Hz. e quando a gente pronuncia assim 20 Hz é um barulho muito grave. E quando a gente pensa em 20.000 Hz é um som extremamente agudo. Portanto, quanto mais aguda for a sua voz, maior será a frequência. Vozes humanas podem ficar ali em torno de 120 Hz, 200 Hz, 100 Hz. é um caso comum para o barulho e a propagação do som de 20 Hz até 20.000 Hz. Se eu for pensar no planeta Terra, eu tenho a troposfera, onde eu encontro as nuvens, uma faixa de 0 até 10 km, um pouco acima. Estratosfera, aqui eu tenho ozônio de 10 km a 50 km aproximadamente, um pouco mais acima, a mesosfera, eu encontro os meteoritos, os meteoritos, ao entrar em atrito contra o ar, eu tenho aquela liberação de calor, claro que acaba virando uma proteção para nós, no caso da mesosfera, eu tenho uma faixa aproximada de 50 km até os 80 km. No caso da ionosfera, eu tenho sim a radiocomunicação, que foi a pergunta do início dessa aula. A pessoa, ela pode ter uma rádio na sua cidade, a onda vai bater lá na ionosfera e voltar um fenômeno chamado de reflexão. E no caso da exosfera, eu tenho uma baixíssima concentração de oxigênio, eu tenho a menor escala possível, isso vai lá de 600 km aproximadamente em diante. Pois bem, dentre esses muitos fenômenos que nós poderíamos discutir, eu queria falar com você sobre a reflexão, é quando uma onda bate e depois ela volta. Na refração, é quando uma onda ela bate e atravessa. A luz, ela pode atravessar uma placa de vidro. Difração é quando uma onda encontra um obstáculo e contorna o obstáculo. Por exemplo, uma pessoa atrás da árvore, o som vai chegar na árvore e irá contorná-lo. Isso é perfeitamente frequente com a onda sonora, mas também é frequente com a onda luminosa. Quando se pensa em polarização, isso só vai acontecer com a luz. Eu só posso polarizar a onda eletromagnética, não o som. Eu posso até direcionar a luz. Se você for parar para pensar, com uma lanterna em uma região completamente escura, eu posso planejar com que a luz alcance o rosto de apenas uma única pessoa. Eu direcionei a luz. No caso do som, eu não vou conseguir fazer isso. Se tiver uma multidão de pessoas, eu não consigo fazer com que a minha voz atinja apenas uma única pessoa. Com a luz, com uma lanterna, aí sim eu poderia fazer. E no caso da interferência, que é algo muito influente em muitos lugares, como por exemplo, a chamada rádio pirata. Você está escutando uma música com determinada frequência e a rádio pirata colocou frequência semelhante. E por causa disto, não vai ser possível escutar aquela rádio anterior. Pois bem, quem lê mais sabe mais. Então vamos agora a uma questão do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá. As ondas eletromagnéticas como a luz visível e as ondas de rádio viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas duas localidades em virtude da ionosfera. Com ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da letra A, reflexão, letra B, refração, letra C, difração, letra D, polarização, ou letra E, interferência. E agora, qual alternativa eu preciso marcar nessa questão do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio? É possível por meio de quem? Da reflexão. A onda, ela vai se propagar de uma determinada região do Brasil, vai até a ionosfera, que é uma região de radiocomunicação, vai bater e vai voltar, podendo, portanto, alcançar uma outra região do solo brasileiro.